Se foca no trono, se foca no trono O que Ele vai fazer com Jesus? Não existe, não existe o Deus como o Senhor Sua beleza incomparável é com Jesus Nada deste mundo satisfaz Porque Tu és a nossa única fonte, Deus Tu és a fonte e nunca sebrará Sua presença Tua presença é Tu Tua presença Tua presença é tudo pra mim Não existe Deus como o Senhor Sua beleza incomparável é Nada deste mundo, nada que satisfaz Nada deste mundo satisfaz Tua presença é tudo pra mim Só Tua presença é tudo pra mim Levanta seus braços e sinais de rendição Tua presença é tudo pra mim Ode seu amor, a defensa é tu Ode seu amor, a defensa é tu Amém A paz é toda a você A paz é toda a você Amém A despreza é tudo pra mim Graças a Deus Graças a Deus Eu vou te deslocar Eu vou te deslocar É ele que te tira dessa luta! É ele que cura a sua lenda lá! É a sua lenda porque ele te ama com o meu amor! O futuro será muito melhor do que hoje! Você precisa acreditar! Aprende a gente! Aprende a gente! Porque a sua presença, ela te vai restaurar! É a presença! A presença! Sua presença! A glória do Senhor! O amor não me ensina A sua presença A sua presença É tudo, tudo pra mim Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus A sua presença É tudo, tudo pra mim Oh, Deus Oh, Deus Nos perdem já e tal Oh, Jesus, oh, Jesus Dec Himanagem Oh, Jesus, oh, oh, Jesus Amém. Amém.